Olha pessoal, hoje é o dia do trabalho, uma data que deveria ser marcada por comemorações, mas que vem recheada de desemprego. A taxa atingiu 12,7% de janeiro até março, segundo dados que o IBGE soltou ontem à tarde. Bom, o detalhe, gente, é que muitas pessoas aí pensaram que com a reforma trabalhista, novos postos seriam abertos. Mas o detalhe é que aconteceu justamente o contrário. É de suor do rosto que o trabalhador garante o sustento para a família, mas a cada dia tem ficado mais difícil se manter empregado ou até mesmo conseguir a tão sonhada oportunidade. E parece que quanto mais o tempo passa, pior fica. O Eli está desempregado há meses, já fez de tudo um pouco na vida e hoje, aos 61 anos, já bateu em várias portas, mas até agora, nada. Eu já fiz de tudo na vida, já trabalhei em televisão, já trabalhei em comércio, já fiz outras coisas, mas mesmo assim, qualquer área que você procura, está sempre lotado, nunca tem vaga. Mas o que será que está acontecendo? Que parece que as vagas de trabalho simplesmente sumiram. Segundo este economista, o problema foi a crise que o país enfrentou no governo anterior e a insegurança econômica da atual gestão. Infelizmente, essas vagas, elas ficaram escassas justamente por essa crise que o país enfrentou e ainda está enfrentando, porque o país vem crescendo nos últimos dois anos, porém é muito pouco. Nós caímos aí um PIB de 3,5%, 3% em dois anos e agora crescemos cerca de 1% e as previsões mais otimistas desse ano já dão conta também que o crescimento desse ano já está contaminado e que deve trazer ainda uma consequência ainda baixa na geração de empregos. Com poucas vagas, a procura por uma oportunidade tem crescido. De acordo com o IBGE, a cada quatro desempregados, um está procurando trabalho há mais de dois anos. Só no estado de São Paulo, são quase 5 milhões de desempregados e mais de 13 milhões no país. A esperança veio com a reforma trabalhista em 2017, que prometia uma relação mais justa, mas não foi exatamente o que aconteceu. Ao todo, 100 itens foram alterados. Entre eles, o tempo que o trabalhador fica à disposição do patrão, que antes era todo o período que estivesse na empresa. Agora, com a reforma, o tempo gasto, por exemplo, com troca de roupa, higiene pessoal ou estudo, entre outros, não pode ser contabilizado na remuneração. As férias, que antes só poderiam ser divididas em até dois períodos, com a reforma, mudou para três. Outro ponto polêmico é o que possibilita ao empregador terceirizar praticamente toda a empresa, incluindo a principal atividade. Para este cientista político, a tentativa de gerar emprego com a reforma foi frustrada. E no final das contas, quem saiu perdendo foi o trabalhador. Se a gente não tiver uma política de criação de empregos, de aumento de consumo, de aumento de crédito, infelizmente, não vai ser uma medida, tirando alguns direitos do trabalhador, que vai facilitar a criação de novos empregos. Ninguém contrata alguém porque está mais fácil contratar. Contrata porque precisa produzir mais. Assim, quem ainda tem disposição e vontade de produzir, neste 1º de maio, fica na expectativa de poder um dia comemorar o tão sonhado trabalho. Essa data, para mim, poderia ser comemorada de uma maneira diferente, né? Está fazendo um churrasquinho, está empregado e coisa e tal. Nada como estar empregado.